Tem ao secar aqui, eu vou, hoje é uma viatura que eu já capotei ela e ela está à venda. É a mesma que tu capotou? Exatamente. Eu acho que vai ser complicado, eu leio story por story, vamos ver, tu que sempre quis... Não, vai dar. Tu que sempre quis ter um carro de rali real oficial que já participou do Rali dos Sertões, tua chance está aqui, emplacada, em dia, vai rodando direto para a tua garagem. Carro montado pela Mitsubishi Cup a partir de 2006, o modelo da foto é 2007. Motor 4 cilindros diesel, turbo que gera 183 cavalos e 40,5 de torque, 2500. É o famoso aquele motor da L200, 2.5 diesel. Toda essa usina acoplada em um câmbio de 5 marchas com embreagem hidráulica. É diferenciado, é aqui no Tocmevoi. Vamos ver, capô do motor para lamas, tá, 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 feito, tudo foi feito, etc. O que interessa é o seguinte, é a L200 que os caras usam no rali, tá? Vamos ver aqui, ó. Isso aí, já participou dos ralis dos Sertões. Quem conhece a L200 Rali dos Sertões e as fotos estão lá no perfil do nosso querido Bruno Closs, que é Bcloss, Bcloss no Instagram, tá no Store. Isso aqui vai vender rápido porque é o seguinte, ó. É um carro de vali. Esse carro tu devia comprar para ti. Ah, sério? Sabe quanto que ela tá? 55 pila. O que que é isso aí mesmo? Não tem, mas não tem. Vai ter que comprar um sofá com esse valor aí. Aqui, ó. Vou te mostrar a foto aqui, ó. Legal. Essa é legal mesmo. É dois bancos concha na frente, não tem banco traseiro. É bom, não tem amigo mesmo para levar. Se você tá interessado, vai agora no Bcloss e tem um e-mail para você que tá escutando em outro dia. Eu consigo botar minhas afilhadas na caçamba? Isso é importantíssimo. É o lugar que a criança mais gosta, né? Com certeza. Com certeza. L200RS2007, arroba gmail.com. L200RS2007, arroba gmail.com. Esse carro tá 55 mil. Só o que ela tem de amortecedor e de equipamento, paga a conta. Que cor é branca? Branca. E é a que tu capotou. É a que eu capotei. Tu quer que eu compre um carro capotado por 50 mil. Mas tem gaiola de proteção, não aconteceu nada, só quebrou... Essa é boa para eu viajar, né? Só quebrou o scoop em cima, que era de fibra, já fizemos e deixa fedeiro. Essa é boa de viajar, né? Essa é jóia. Diz, eu gritaria. Bruno Barreto já achou. Cara, olha que legal esse carro, cara. Não, isso... Cara, esse é o carro. Eu só não compro porque eu já capotei. Ele tem snorkel ali? E não por causa do capotamento, porque daí eu fiquei assim, ó... Por que aquilo saindo na caçamba atrás ali? É para entrar o vento e refrigerar para dentro. Entrar no cu do motorista. E refrigerar para dentro. Tem mais foto, Barreto? Dela? Mas é um fenômeno. Amortecedor built, eu acho que é. Vamos ver isso aí, pô. Deixa eu ver. Eu ainda estou sem a carteira, ainda não consegui pegar, né? Tem que fazer agora. Eu fiz o psicotec. Mas tu já passou por tudo, já, né? Já, já. Eu tenho que fazer uma segunda prova teórica. E aí, daí de boa. Eu fiz a prova teórica, acertei 24. De 30? De 30. Tem que acertar 21. Ó, escapamos por três. Escapamos de cubo. Qual foi a mais fácil? Eu não sei, eu não vi o gabarito. Eu só fiquei sabendo que eu acertei 24. Mas é, mas assim, a prova teórica do Detran, ela é metade, o que você faria se você visse alguém deitar no chão? Passa em cima, chuta a cabeça, chama a polícia ou caga na cara do cara, entendeu? Isso. E a outra metade é os pega-ratão, que é tipo, ah, se você for pego dirigindo sem o registro do carro após 30 dias, é uma infração grave, gravíssima, média. E aí é um saco. Aí é quando o cara erra. Mas eu passei. E aí pegando a carteira agora eu vou fazer essa mão aí. Daí eu vou ter que comprar um carro. Vai ter que. Vai ter. E aí tu vai começar a me dar carona. Eu já contei os dias, tá? Ah, é? Nós estamos em 312 caronas. Hoje 13, é? Não, hoje nós estamos de transporte coletivo. Ah, é? Coletivo. Não, transporte executivo nós estamos hoje. Então nós estamos a 300 caronas aí. Vamos fazer o superchat ou vocês querem olhar outra coisa? Antes, um abraço para o careca da Up Garage, né? O carro tá lá. O carro tá lá para tirar os amassados, para limpar, os arranhão, tudo. Que acerto. Vou lá. Bota PPF. Tu que tem aquelas colunas ali no teu prédio, que é apertadinha, bota na frente e atrás no para-choque traseiro. Então ele já tá avisado, que eu não sei se ele ia colocar isso aí. Mas uma coisa que ele vai colocar é uma coisa no para-brisa, que tu joga um para-de-pipo e não acontece nada. Ah, película de proteção que tem lá. Essa aí ele vai meter. 3M. E é transparente. Então não tem problema dos caras querem tirar na Blilx. Melhores produtos lá no Marcos Careca.